E aí galerinha, beleza? Lorde Brian aqui no The Isle e dessa vez não é gameplay, dessa vez é um vídeo especial para você que acabou de comprar o The Isle, você que já está com o The Isle no seu computador, quer jogar no nosso servidor, quer jogar com a gente, não tem a menor ideia de como, então isso aqui vai ser um vídeo tutorial passo a passo de como você vai fazer para entrar no seu computador. Servidores, jogar com a gente e também ensinar como jogar o The Isle, vou ensinar tudo, tá? Primeiro passo, você já comprou o The Isle na Steam, já instalou ele no seu computador, o que que você vai fazer? Você vai lá no Discord do nosso servidor, vamos lá, aqui o Discord, eu vou deixar o link de tudo isso na descrição, passo a passo, tá? O link da Steam onde vai comprar o The Isle, o link do Discord e tudo mais vai estar passo a passo na descrição do vídeo. Quando você chegar aqui no nosso Discord, você vai ser só um iniciante, assim, você não vai estar nem como, você vai estar como disponível, você não vai ser nem iniciante. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui no canal pedidos para entrar, clicar aqui e você vai só colar o seu link do seu perfil da Steam. Como é que faz isso? Muita gente erra isso, muita gente não sabe como colar esse link, tá? Você vai ter que ir na sua Steam, vai lá em ver perfil, editar perfil e você vai pegar esse link aqui, ó. Ctrl C, Ctrl C, você vai aqui no Discord, ó, Ctrl V, aí você volta, copia o complemento aqui, ó, Ctrl C, cola o complemento certinho ali, Ctrl V e dá Enter. Pronto, vai aparecer isso aqui, isso é a forma correta, tem que aparecer assim, ó, tá? Porque aí os nossos moderadores vão poder clicar aqui na comunidade e ver o seu histórico, quantos jogos você tem, para ver se você não é uma conta falsa, se você é uma conta verdadeira e tudo mais, tá? Então deixa eu deletar isso aqui do meu, daqui do Discord, porque eu já sou membro, para não confundir nada. Então é assim que vai ser feito, você vai colar, assim como esses outros fizeram os pedidos, ó. Vocês podem ver aqui, ó, o Paradox, o Lion, o Leonard, todos eles estão pedindo para entrar. E aí algum moderador vai entrar em contato com você, ó, tá falando aqui do Lion, já está no grupo, aceitou ele no grupo. Ele, o moderador que vai te atender, se tiver tudo correto, ele vai te mandar uma mensagem privada. E quando você abrir, vai ter um linkzinho, que vai te colocar no grupo da Steam. Quando você entrar no grupo lá da Steam, o moderador vai lá na Steam e te aceita no grupo. Pronto, quando você já estiver aceito no grupo, você já consegue entrar no nosso servidor. Você vai vir aqui no The Isle, você vai abrir ele, você vai dar Play. Você vai desmarcar essa opção oficial, tá? Normalmente ela já vem marcada, e quando ela vem marcada o nosso servidor não aparece, tá? Então desmarca ela, dá Refresh e ele aparece aqui, ó. The Isle Brasil Realismo, tá? Você vai clicar, vai dar Confirmar e você vai entrar. Só que temos regras, então você não vai poder entrar. Simplesmente, você primeiro, você vai ter que ir no Discord. E você vai ter que entrar no dinossauro que você vai pegar, entendeu? Por exemplo, vamos lá. É que eu já tenho um dinossauro aqui, mas se eu estivesse começando The Isle, eu ia ter aquela tela de escolha de dinossauro, tá? Então aqui no caso eu estou de Maia. Vamos supor que eu estivesse começando. Eu ia ter que começar de Psittacossauro, ou Orodromeu, ou Velociraptor, no caso dos carnívoros. Você vai vir aqui no Discord do nosso servidor. E você vai vir aqui na salinha do dinossauro que você vai pegar. Se você vai pegar o Psittacossauro, você tem que entrar aqui no Psittacossauro. Você tem que estar aqui, ó. Se for Orodromeu, aqui. E se for Velociraptor, aqui. Vamos supor que eu esteja de Psittacossauro lá. Eu vou entrar aqui na salinha do Psittacossauro. Ok. E pronto. Entro no jogo. Vamos supor que isso aqui seja um Psittacossauro. É um herbívoro. Você começa a andar usando as teclas W, A, S, D. O golpe, normalmente é o botão da direita do mouse. Você clica. O dinossauro golpeia. O Z, muda a velocidade de trote, ó. Tem o andar lento e o andar rápido. Ok. O dinossauro, ele precisa só de duas coisas. Ele precisa de comida e água. A comida, se for carnívoro, você tem que matar alguém pra comer. Ou achar uma carcaça no chão e comer. Já o herbívoro, dependendo do tamanho e do tipo do dinossauro, ele come certos tipos de alimento. Um alimento é esse aqui, ó. O Maia, ele come esse arbustozinho aqui. Ó. Ó. Comi. Esse aqui também, ele come, ó. E a fome lá, tá subindo, ó. Só que o Maia também come flores. Ó. Tem dinossauro que não come esse arbusto. Quanto menor o dinossauro, mais provável dele não comer esse arbusto e só se alimentar de flores, tá. E quanto maiorzinho, ele passa a comer os arbustos, as plantas maiores. E chega um ponto que ele passa a comer até a árvore, que é o caso do puertossauro e do camarassauro, ok? Então, vamos sair daqui. WASD. Você clicando no ESC, abre esse menuzinho e vai te dizer a sua pontuação na progressão. Só que como a gente tá no modo sandbox, não tem isso, não está em progressão. Mas se estivesse, apareceria um tempo aqui, uma pontuaçãozinha. Que é o que você precisa armazenar pra progredir de dinossauro. Cada ponto, cada minuto que você permanece vivo com o dinossauro é um ponto. Então, se você precisa de 30 pontos pra progredir, pra ir pro próximo dinossauro, você precisa ficar 30 minutos. Só que o herbívoro, ele tem uma coisa. Ele, se vê que não tem mais, esqueçam isso que eu vou falar. Ele tinha uma florzinha branca, que ele comia e também dava pontos pra ele. Mas não existe mais essa florzinha branca. Então, agora sim, se você tem que fazer 30 pontos, você tem que ficar 30 minutos vivo e ponto, tá. Vocês estão vendo que tá ficando escuro, tá anoitecendo. O que que acontece? Você clica N pra ligar sua night vision, sua visão noturna. E assim você vai enxergar durante a noite, ó. Você vai enxergar, vai conseguir enxergar as coisas e continuar se alimentando. Ó o meu estômago ali aumentando, ó. Cada plantinha dessa que eu como, ó. Vai aumentando o estômago. Ok? Simples assim. Agora, a gente tá com sede, a gente teria que procurar água. Vamos procurar uma água aqui, vou mostrar pra vocês. Eu sei que tem uma aqui perto, eu já decorei o mapa. O shift corre, tá. Ó, corre. Mas quando isso acontece, você começa a gastar sua estamina. Olhem ali naquele ícone amarelo ali no canto inferior direito. Que está baixando ali, ó. A estamina. Quando ela acabar, o meu dinossauro vai ficar sem energia pra correr. Ele não vai mais conseguir correr. Bem, aqui chegamos onde tem água. Aqui a água. E vamos beber. Pronto. Isso é o básico da sobrevivência. O resto é com você. Se esconder dos dinossauros que te matam. Ler as regras do servidor. Isso aí é essencial. Antes de começar a jogar. Antes de entrar no jogo. Vai no nosso Discord. Aqui. Aqui em cima. Primeiro a gente vem em pedidos pra entrar. Depois a gente vai ler aqui regras do servidor. Você vai ler as regras básicas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois você vai ler as regras pra apex. Que são aqueles dinossauros. Espinossauro, Gignatossauro e Tiranossauro Rex. Depois vocês vão ler as regras dos herbívoros. E as regras dos carnívoros. Leia tudo isso. E aí você começa a ler. Isso aqui não é muito. É uma paginazinha. Qualquer um consegue ler isso. Não tenha preguiça. Porque se você não ler. Você vai errar. Vai cometer infração. E vai ser denunciado. Porque os outros jogadores que forem prejudicados por causa do seu erro. Vão te denunciar. E quando você for denunciado. Você vai ser punido. Então para evitar isso. Leia as regras e jogue direitinho. De acordo com as regras. Também é bom ler as regras do Discord. Que fala sobre o Discord em si. Inclusive fala que a gente tem que estar na sala do Dino. Quando for jogar com o Dino. E essas coisas. Feito isso. Você vai lá. De também sobre. Quer saber mais sobre o seu dinossauro. Vem aqui no perfil dos herbívoros. Vamos supor que a gente esteja de Avaceratops. A gente dá uma lida sobre o Avaceratops. Para recriar o comportamento dele. Está aqui. O Psittacossauro. Psittacossauro. Você lê sobre ele. Tem as informações de tamanho. Peso. Como ele vive. Tá. Você lê isso também. Para saber como é que o seu dinossauro é. Qual a característica dele. Vai lá no jogo e joga. Simples assim. Agora você já está aqui com o estômago cheio. Bebida cheia. Agora a gente se afoga quando fica muito tempo na água. Isso é uma novidade. Essa barra azul. Tem que sair da água. E volta a comer. Fica de boa. Tranquilo. Em paz. Ok. E joga. Aí você tem que aprender sobre os dinossauros. Quais são os dinossauros que são fortes. Quem você pode tentar investir. Se defender ou atacar. Quem você não pode. Você não tem chance alguma. Qual o dinossauro que corre legal. Aí você tem que jogar. Aí é só jogando que você aprende. Tá. Então a gente já sabe do Discord. A gente. Agora só falta uma coisa. A gente usa mod. Tá. Tem mod no nosso servidor. Que no momento. Por causa de uma atualização. Não está funcionando. Mas ele vai voltar. Então você só vai conseguir jogar. Quando você tiver com o nosso mod. Você vai ter que vir na Steam. Você vai lá em biblioteca. Jogos. Você vai clicar no seu jogo do The Isle. E vai na oficina. Na oficina. Você vai procurar o nosso mod. Tá. Vamos lá. Mais populares. Eu acho que ele aparece. Entre os mais populares. Ver todos os 60. Você vai procurar pela nossa logomarca. Tá aqui. A logomarca do The Isle Brasil. É esse. É o nosso mod. Você vai clicar nele. E você vai se inscrever. No caso eu já estou inscrito. Você vai se inscrever. Ok. Vai fazer um downloadzinho. Bem rápido. Porque é leve. E você vai aqui no jogo. Você vai aqui. Sim. Você vai abrir o The Isle. E você vai aqui em mods. Tá. Você vai habilitar o nosso mod. Pronto. Ele está aqui habilitado. Só que ele precisa que o jogo seja reiniciado. Então você dá back kit. Fechou o jogo. Você vai abrir o jogo novamente. Ok. E aí o mod vai estar ativo e operante. Você vai vir aqui em mods. Ah tá. Isso aconteceu. É uma última atualização feita. Não está mais suportando mods. Aí o jogo cracha. Quebra. Quando a gente inicia ele com algum mod inscrito. Tá. Mas. Se isso não tivesse acontecido. Que é o normal. E é o que vai voltar a ser. Você abriria o jogo. Iria lá de novo em mods. E ia ver que aquele mod estava ativo. Verdinho. Pronto. Aí era só entrar no servidor e jogar. Ok. Agora eu vou ter que tirar esse mod da forma com o reset game settings. Tá. Pronto. Para eu poder voltar a jogar. Deixa eu ver aqui. Pronto. Está tudo desativado. Repetindo. Estão todos desativados. Porque houve uma atualização no jogo. Que não suporta temporariamente mods. Mas o normal. E o que vai voltar a ser. É que. Volte a aceitar os mods. E nosso servidor. Usa o nosso mod próprio. Então. A gente tem que ativar isso. Vai vir para cá. A gente reinicia o jogo. Entra no jogo novamente. E aí sim. A gente consegue entrar no nosso servidor. Ok. Espero que tenha sido. Útil esse tutorialzinho. Para novatos. Espero que tenham gostado. Um abraço. E até a próxima galerinha.